Música Na manhã de hoje a ação se concentrou no entorno do mercado municipal Adolfo Lisboa no centro de Manaus O alvo dos fiscais da Secretaria Municipal de Feiras e Mercados era a prática do comércio informal e regular Nas proximidades do mercado e das feiras Não podem ter ambulante nem comércio informal em torno de 200 metros em torno dos mercados Então nós estamos atendendo também a legislação e também foi uma solicitação do Ministério Público para que nós fizéssemos uma atuação A ação também contou com o apoio do Departamento de Vigilância Sanitária da capital Esse fiscal alerta para a questão dos alimentos como frutas e verduras vendidos a céu aberto Existem vários riscos relacionados à saúde, principalmente a questão da veiculação de doenças que a gente chama de DTA Doentes transmitidas por alimentos, então em situações como essa, a devisa atua apreendendo desde que a gente detecte o risco sanitário iminente Os fiscais percorreram as ruas do centro e logo encontraram pontos de venda irregulares em cima das calçadas Esse ambulante foi orientado a retirar todo o material do local Preciso trabalhar porque fica desempregado e aí a gente aqui foi pego por surpresa E o dono dela mesmo, o rapaz está trabalhando sobre isso, está resolvendo o problema dessa banca Ainda de acordo com a diretora do Departamento de Comércio Informal da SEMPAB Vários ambulantes já haviam sido notificados antes no centro Ela explica que os trabalhadores informais podem se regularizar junto à secretaria Nós já reunimos com eles, já foram notificados, nós já demos abertura para escolher em três locais na cidade de Manaus Em que eles possam ser autorizados a trabalharem Seu Manuel aprovou a iniciativa Eu acho que está certo, o salto tem que ser livre Livre mesmo Obrigado Obrigado Obrigado